Olá! Seja bem-vindo! Começa agora mais uma edição do Agrotour. No programa de hoje você vai ver uma expedição que está desbravando vinícolas e vinhedos por todo o país. Vai conhecer também um refúgio na natureza em plena capital paranaense. E conferir dicas valiosas de como cuidar de uma planta que é um clássico na casa dos brasileiros. É agora no Agrotour. Imagina viajar para apreciar bons vinhos? Pois é exatamente isso que duas gaúchas estão fazendo. Elas embarcaram numa expedição que inclui mais de 100 vinícolas de 11 estados de norte a sul do país. E claro que o Paraná está no roteiro. Michele é contadora e Deise sommelier. O que elas têm em comum? A paixão por vinhos e vinhedos. A gente se conheceu na verdade em 2019 em momentos bastante distintos de carreira. Eu estava voltando para o mundo do vinho. A Deise recente tinha sido eleita a melhor sommelier do Rio Grande do Sul. Então a gente se encontrou e a gente se identificou muito por valores de vida que vão muito além do vinho. E depois disso foi de vento em poupa, sabe? A gente se reuniu outras vezes, assim, na verdade duas. Porque na segunda vez que a gente se reuniu, né? A gente estava numa reunião, assim, e eu falei, olha, Deise, sabe mesmo o que eu faria? Pegaria um carro, sairia pelo Brasil, mostraria o Brasil pelo Brasil, né? E toda a riqueza que a gente tem no mundo do vinho. E aí ela me olhou um pouco branca, assim, apavorada. Porque ela tinha, então, convidado quatro amigas para fazer isso naquele ano. E cada uma no seu momento de vida, né? Ninguém topou muito a ideia. Aí cheguei, né? E falei isso, assinamos o contrato, né? Na hora, então... Isso, então, foi em 2019. Em 2020 veio a pandemia. A gente até começou a viagem, mas veio a pandemia. A gente amadureceu o projeto, pensamos em como viabilizar. E, então, em 2021 foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Da ideia inicial até botar o pé na estrada, o tempo passou rápido. Até que, em outubro do ano passado, a expedição cultural, chamada Voo de Vinho, finalmente começou. Nós temos aí 100 vinícolas, né? Dentro do nosso roteiro. E tivemos vários critérios aí para conseguir selecionar, né? Essas vinícolas. Temos aí mais de 1.200 vinícolas no país, né? Registradas e tal. Então, foi muito difícil. Foi um critério, assim... Os critérios já foram... É difícil escolher os critérios. Depois, as vinícolas. Tudo por região. Todas as regiões entraram no roteiro. A princípio, não vai faltar nenhuma região do país, né? Por isso, toda essa volta pelo Brasil inteiro. E o fato é que cada região surpreende com a sua técnica, a sua posição, né? Os fatores sociais, econômicos e culturais de cada vinícola. Infelizmente, muitas ficaram de fora, né? Não é possível visitar todas porque nós precisaremos de cinco anos de estrada, né? É, exatamente. Então, são sete meses aí no total de expedição. A dupla gaúcha, que mora em Bento Gonçalves, começou a viagem pelo Rio Grande do Sul. Foram três meses percorrendo o estado até entrarem em Santa Catarina. No Paraná, a viagem começou em fevereiro, pelo sudoeste, onde a dupla visitou a vinícola RH de Mariópolis, tradicional na produção de espumantes. A cada vinícola visitada, os donos são desafiados a indicar outra. E assim, a viagem segue descobrindo a produção de vinhos pelos mais variados lugares. As meninas da Expedição Cultural Vão de Vinhos desafiaram a indicar uma vinícola. Então? Olha, apesar de nós, apesar de nós, nós temos inúmeros amigos dentro da Associação da Vinopar no estado do Paraná e todos também têm feito produtos excelentes, mas nós indicaremos uma vinícola que também tem uma proximidade maior pelos enólogos e porque, além da qualidade que possui dentro de toda a sua estrutura de vinificação, tem um nome que representa o símbolo máximo do nosso Paraná, que é a araucária, né? Do amigo Renato Adur e seus colaboradores. Depois, a expedição cortou o Paraná em direção à capital, Curitiba. E nestas andanças pelo estado, encontraram o Edson, o enfermeiro de Curitiba, que coleciona pés de uvas de diferentes variedades no quintal de casa. Eu comecei com coleções de porta-enxerto, variedades de cavalos, porta-enxerto, e depois eu fui para as variedades antigas de uva, tentando resgatar as variedades antigas que estavam saindo do mercado, que já não existia mais, tentando ir atrás delas para conseguir. Daí, conseguindo, já fui, já se estendi aí para fora do país e conseguindo variedades de fora também, né? E hoje são quantas, então, em média, assim, aproximadamente? Contando com porta-enxertos e variedades viníferas e de mesa, mais 700 variedades. E quais são as suas favoritas aí das uvas? Fala uns nomezinhos aí bonitos. Eu tenho variedades importadas a velhas, que é cacho grande de 5 quilos. Tenho a Catalba, que são variedades antigas, Golden Queen, né? Tenho a Ararate, que é da Turquia, que é uma variedade... tem a Noé. Todas raras, né? Todas, maioria rara. Maioria rara. É difícil conseguir, né? Aqui no Paraná, nós estamos no Paraná, foi muito surpreendente, porque a qualidade do vinho nós já conhecíamos. Agora, visitar a vinícola, conversar com o produtor foi uma surpresa muito grande. Tem muita coisa, assim, rolando aqui no Paraná. O produtor paranaense, ele tem a faca e o queijo na mão, mas precisa fazer mais barulho, né? O Paraná precisa entrar nessa competição de mercado nacional, assim. Se fala muito pouco do Paraná fora daqui, e isso é um pecado, porque temos muita qualidade por aqui. Então, tem que fazer mais barulho, o Paraná não pode ficar tímido. A dupla também se impressionou com as belezas naturais do Paraná. Falando de turismo no geral, a gente se surpreendeu muito. Positivamente. Positivamente. Tem lugares lindos aqui para serem visitados, conhecidos e que as pessoas desconhecem. O próprio paranaense desconhece. A gente encontrou várias... Olha, você não conhece nem as vinícola. Não conhece, né? A gente acabou tendo muito contato, conhecendo várias pessoas e eles também não conheciam. Então, realmente, eu acho que... Potencial, né? O potencial é muito alto. Por enquanto, a viagem é compartilhada pelas redes sociais. A expedição, que é financiada pelo governo do Rio Grande do Sul, deve terminar na metade do ano. Vai virar um livro e uma série audiovisual. Assim, a dupla pretende promover a integração entre as diferentes regiões produtoras de vinhos que encontrar pelo país. A gente segue agora também para São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, depois a gente sobe para o Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Brasília, Goiás e depois voltamos para casa, né? Roteirinho, né? É, um roteiro extenso aí. O Brasil está com uma qualidade incrível na taça hoje, né? Nós estamos com um mercado muito bonito sendo construído, né? Uma tradição sendo construída. Acreditem no nosso vinho, acreditem no nosso país, porque vale muito a pena. Quem ainda não provou do vinho brasileiro, então fica o convite aí para levantar uma taça. As unidades de conservação particulares no Paraná garantem a preservação de mais de 55 mil hectares. Além disso, é um refúgio para quem busca a opção de passeio em meio à natureza. A casa em que mora o arquiteto Oswaldo Navarro Alves mostra que ele tem uma ligação muito forte com a natureza. A construção projetada por ele está totalmente integrada à mata. O arquiteto comprou este espaço há quase 50 anos e foi exatamente a floresta preservada o principal atrativo. Anos depois, no local, foi oficializada a criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal Bosque da Coruja. São mais de 6 mil metros quadrados de área preservada. As árvores estão catalogadas e os animais são visitas frequentes. Na parede da sala, Navarro mostra a quantidade que já apareceu por aqui e que ele conseguiu tirar fotos. Além da coruja que dá nome à reserva, vários outros pássaros, entre eles a gralha azul, símbolo do Paraná. Alguns bichos vêm até mesmo quando ele toca flauta na sala de casa. As vezes me perguntam, mas como é que é morar nessa casa? E daí eu falo, eu não moro numa casa, eu moro num espaço que é um espaço da casa e um espaço externo, que faz parte da minha vida. O manejo da área é o próprio Navarro que fica responsável. Muitos pesquisadores e profissionais do meio ambiente o procuram para usar o local para pesquisas e também para aulas. Vêm muitos profissionais da área de arquitetura, por causa da casa de arquitetura diferenciada. Vêm muita gente na área de biologia para ver os insetos, os animais. Muita gente na área de florestas, engenheiros florestais, na área de meio ambiente. Inclusive as universidades mandam os alunos aqui. A própria Universidade Federal do Paraná, ela dá um curso de encerramento de gestão ambiental, MBA em gestão ambiental, que é dado aqui na minha casa, no meu ambiente. Quando estamos no meio da reserva particular, andando por essas trilhas, fica até mesmo difícil acreditar que estamos a pouco mais de 2 quilômetros do centro de Curitiba, a maior cidade do estado. E exatamente pela mata estar assim, nativa e preservada, é que ajuda na manutenção da biodiversidade, da flora, da fauna e também da água. Este daqui, por exemplo, é um afluente do rio Belém. Em todo o Paraná, são 315 reservas particulares do patrimônio natural. E dentro destas áreas, deve haver a proteção integral dos recursos naturais. No ano passado, o Instituto Água e Terra atualizou a metodologia para a elaboração do manejo. E eles oferecem assistência técnica, tanto para quem tem interesse em criar, quanto quem já tem uma RPPN. O primeiro passo, quando nós queremos criar uma reserva particular do patrimônio natural, é entender a significância e avaliar a biodiversidade que tem essa área. Não só a questão de flora, como também a de fauna. Então é importante que as pessoas compreendam que quando quiser instituir uma área como essa, é que se façam os estudos necessários para levantar essa significância. O uso indireto dos recursos está autorizado por meio de atividade de pesquisa, educação ambiental e também de turismo sustentável. Podem oferecer os serviços de turismo com educação ambiental através do ecoturismo, por ter uma cachoeira, por ter uma trilha, observação de aves, observação de borboletas, de fauna, de flora. Então existem hoje públicos consumidores para esse tipo de produto no mundo inteiro. E aí dos mais diversos segmentos e que realmente consomem e gastam muito com esse produto. No próximo bloco, confira o primeiro episódio da nossa série sobre plantas. Não sai daí, a gente volta já já! A Rússia é a maior produtora de fertilizantes do mundo. E com a guerra, o setor agropecuário está correndo para evitar desabastecimento. De todo o fertilizante comprado no país, 30% chega através dos portos do Paraná. No ano passado, dos mais de 57 milhões de toneladas movimentadas no Estado, aproximadamente 11,5 milhões de toneladas foram de fertilizantes. Ou seja, quase um quinto de tudo que passou pelos portos paranaenses foi fertilizante. Acontece que a maior produtora do mundo é a Rússia, país que está em guerra com a Ucrânia. Para evitar um desabastecimento de fertilizante, as empresas anteciparam a compra do produto. Antes desse conflito armado que se instaurou, Belarus já tinha uma ameaça de sanção econômica pelas posições do seu presidente. Então, o mercado internacional já se apontava com preocupações sobre essas sanções econômicas. E agora, com essa crise, Belarus fechou e Rússia, não possível embargo, Rússia já anunciou as suas dificuldades na exportação, ou sua intenção em não exportar. A movimentação de fertilizantes é de extrema importância para a economia do Brasil e a compra antecipada desse tipo de produto permitiu reforçar os estoques. Essa movimentação elevada foi possível graças aos investimentos realizados pelo Porto, que otimizaram a operação. O Porto viu um movimento natural crescente de entrada de fertilizantes aqui e também forçado pelo comportamento positivo dos nossos concorrentes, principalmente em Porto de Santos, que melhorou sua eficiência. Nós fizemos algumas melhorias de ordem operacional, favorecendo um fluxo maior de fertilizantes. A tendência é que o estoque seja suficiente para suprir a demanda por fertilizantes no país até meados do segundo semestre do ano. É difícil prever o cenário após esse período. A gente vai direto para o site da Agência Estadual de Notícias, que tem novidades para o setor agropecuário do Paraná. Copacol inaugura a unidade de produção de suínos de R$ 120 milhões em jesuítas. A cerimônia de inauguração foi realizada no último dia 11 e contou com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara. A unidade tem quase 60 mil metros quadrados e é formada por 10 galpões climatizados que respeitam as regras de biossegurança e bem-estar animal. O local deve produzir 300 mil leitões por ano, gerar 85 empregos diretos e mais 90 vagas para suínocultores. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere mais detalhes sobre essa novidade do oeste paranaense. Em uma parceria com a Universidade Estadual de Londrina, o Agrotour começa hoje uma série de reportagens sobre cuidados com as plantas. Nesse primeiro episódio, a gente fala sobre um verdadeiro clássico na casa dos brasileiros, o antúrio. Com os cuidados corretos, a planta fica bonita, saudável e florida o ano todo. Eu sou o professor Ricardo Faria, Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Londrina e hoje nós vamos abordar como cuidar dos antúrios. O antúrio é uma planta que vai muito bem em ambiente sombreado. Então é uma planta ideal para você colocar numa garagem, numa sacada, até mesmo dentro de casa. Só que a distância que ele deve ficar do ponto de luz dentro de casa é 1 a 2 metros. E ele não tolera sol. O antúrio não é uma planta que você pode colocar no sol, porque ele provoca queima nas suas folhas. O antúrio é bem interessante, que inclusive você pode cultivá-lo na água, em sistema hidropônico. Tem muitas pessoas que cultivam o antúrio na própria água. Mas aqui, em vários lugares, o mais usado é no substrato, sendo uma mistura de areia, com uma mistura de carvão e uma mistura de terra vegetal. Então é um substrato que tem uma boa drenagem, é o ideal para o antúrio. O antúrio responde muito bem à adubação, principalmente na época de crescimento. Então, na primavera e verão, quando ele está no auge do crescimento, é muito importante, então, nós colocarmos o adubo, o NPK 20-20-20. Porque é ele que vai fornecer, então, os nutrientes, para que o antúrio possa crescer e também produzir muitas flores. Então, o antúrio, com o tempo, ele vai ficando elongado. Então, nós preparamos aqui um vaso proporcional também ao tamanho da muda. Nele tem o substrato adequado, a terra vegetal, mais o húmus, mais a areia. E essa parte aqui do caule que elongou, aqui nós temos mudas. E aqui nós temos uma muda principal. Então, nós podemos cortar essa muda com uma faquinha bem afiada e esterilizada. Então, a gente vem aqui, promove o corte. Ele é bastante até um pouco lenhoso. Mas aqui você vê que saiu a muda certinho, e já com algumas raízes. Aí nós pegamos, colocamos, então, a cova de plantio aqui. Se nós vemos que está muito baixo, nós complementamos aqui com terra, para que a altura do vaso fique aqui proporcional. Vou tirar aqui. E aí fazemos a cova, colocamos a nossa mudinha e aproximamos o substrato. Fazemos uma boa pressão sobre os dedos. A fibra de coco também é um substrato que está sendo bastante usado no cultivo do antúrio. E, após o plantio, sempre é importante fazer, então, uma boa rega. E aqui, então, vai sair novos brotos. Aqui já está saindo uma nova muda, né? E aqui nós temos, então, um antúrio idêntico a essa planta mãe. Ele vai ser da mesma cor, idêntico, porque ele foi uma muda tirada. A gente chama aqui de um processo também de estaquia. A dica caseira é o uso da água com detergente e uma colher por litro do vinagre de maçã, que você pode, então, pulverizar em toda a planta. E isso, então, vai repelir, essa solução vai repelir insetos. Ou mesmo a água com o alho e com a cebola e o detergente. E no antúrio também nós podemos, de tempo em tempo, a cada três meses, colocar um pouquinho de canela em pó, que também vai ajudar a prevenir doenças provocadas por fungos e bactérias. Então, o antúrio, ele tem essa, né, a gente chama de flor, mas, na verdade, botanicamente não é uma flor, é uma folha modificada colorida. É uma bráctea. E essas plantas de antúrio são muito utilizadas hoje em buquê e também em casamentos como flores de corte. E onde, na verdade, vai sair a semente e as flores é aqui nessa parte que é o espádice. Então, aqui é a espata, aqui é o espádice e essa estrutura é chamada de bráctea. É uma particularidade dos antúrios. Hoje, o Agrotour fica por aqui, mas a gente continua lá, nas redes sociais. Curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos. A gente fica por aqui, até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí